As duas regiões serão o Rio do Peixe e a Colônia do Ariranha. Com mais ou menos, por volta de 40 dias, nós já vacinamos 80% dos animais do nosso município. E restando até o final do mês, 20% para a gente estar atingindo a meta. Então, eu creio que mais ou menos, por volta de 10 dias, a gente já vai estar fechando isso. E, consequentemente, nós vamos estar abrindo para a zona urbana, que tem muita gente nos procurando, que, mesmo com a campanha na zona urbana, muitas pessoas não vieram buscar e trazer os cachorros para poder vacinar. Então, eu solicito que venham ao final para poderem estar pegando as vacinas, para a gente estar vacinando esses animais e fechando mais do que 100% da nossa meta. Para os proprietários das propriedades rurais, nessa segunda-feira, dessas duas regiões, quais são as recomendações? Essas recomendações são as seguintes. A gente solicita que deixe as porteiras abertas, os cochetes. E já vá agrupando os cachorros para a gente poder estar chegando e vacinando. Manter também sempre com a focinheira os cachorros mais bravos. Sim, os cachorros mais bravos a gente pede para estar sempre na coleira e com a focinheira. Embora a equipe leve, é interessante que o próprio dono já mantenha isso, porque, muitas vezes, quando chega a equipe, os cachorros ficam mais raivosos. Após essa etapa da segunda-feira, haverá outras regiões da zona rural? Sim, a gente vai estar começando nessa região sul do município. Depois nós viremos para a região do Gato Preto e Buriti.